Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, tô com essa nave aqui, ó, esse Astra 2010, né, já é o 140 cavalos, automático, o cliente falou pra mim assim, ó Ivan, tô com o carro marrado, o carro não anda, entendeu? Não sei o que tá acontecendo com o carro, daí eu peguei, fui lá, fiz um check-up nas velas, as velas tava ruim, né, troquei as velas e o carro continuou do mesmo jeito, aí fui andar com ele, o carro chegava no 30, 40, ali, 4 mil giros, o carro não passava, ele falava, ó, não tá trocando marcha, aí eu falei, beleza, então vamos ver o que que é, aí peguei, fui lá ver o nível de óleo tava baixo, completamos o óleo, só que mesmo assim ficou do mesmo jeito, agora eu vou falar pra vocês o que era o problema, ó, já saiu o problema, mas vou mostrar pra vocês, tá vendo aquela, aquela lã de vidro lá dentro, lá, ó, vamos ver se eu consigo pegar, ó, olha lá dentro, lá, ó, 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 aquela lã de vidro ali, ó, ficou um bolote aqui, ó, que não saía nem a pau e amarrava o carro, ficou como se fosse catalisador de tupido, tá vendo, ó, aí, opa, peraí, aí peguei uma barra aqui, ó, de espeto, espetei aqui, ó, arrancamos, acelera, pá, saiu aquele tucho, aquele monte de tucho de lã de vidro velha, e aí, sarou o carro, resolvido, olha só, que coisa, não? Uma coisinha besta que você acha que é um problemão, o motor aquecendo, chegando quase no meio, na temperatura, daí depois ele falou, nossa, agora o carro nem sobe mais na temperatura, no meio, tá, só num quartinho normal dele mesmo, olha pra você ver aqui, coisa, não? Aí, ó, e o motorzão, ó, tá bala, deixa eu ver aqui, ó, tacou, com a chave no contato aqui, aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, nunca vi isso na minha vida, eu já peguei catalisador tupido, mas o escapamento traseiro, tupido, ó, vou dar partida, ó, ó o motorzão, que bala, ó, tá chique, zero bala lá, ó, um quartinho ali, ó, daí tava subindo quase no meio, mas o escapamento não tava querendo urrar e não conseguia soltar os gases, beleza? Fica a dica pra vocês aí, um forte abraço, deixa aquele like lá, é nóis, sucesso, cá com Deus, JNC, distribuidora de peças automotivas, é nóis, sucesso, cá com Deus.